Aí eu conheci Danilo na festa de formatura da minha irmã, formatura de terceiro ano, onde ainda se comemorava. E aí eu o convidei para ir comigo, através de uma amiga minha, nós fomos juntos para essa formatura e ficamos amigos nessa noite. Nós éramos os tios da festa, então a gente passou fazendo companhia um ao outro durante a noite inteira. Então a gente conversou bastante e a gente se deu tão bem que a gente ficou conversando até 5, 6 horas da manhã. Depois da festa eu peguei o carro e levei ela na porta de casa, na casa da mãe dela, que ela morava em Recife. Aí ficamos conversando mais, sei lá, umas duas horas dentro do carro e o primeiro beijo aconteceu ali. Eu acho que a gente só deve casar com a pessoa que a gente se identifica e acha que é o seu melhor amigo. Ele é o meu maior companheiro, é o meu melhor amigo e naquela noite ele foi só o meu melhor amigo. A gente só deu o primeiro beijo lá para as 6 horas da manhã. Mas a companhia dele e o fato dele ter se comportado como meu melhor amigo naquela noite me conquistou de vez. Depois disso a gente namorou por um período de verão, eu tive que voltar para Recife para concluir o meu curso. Ele ficou aqui em Salvador e há 12 anos atrás a tecnologia não contava nosso favor como hoje. A gente acabou se distanciando, eu vivi a minha vida nesses últimos 12 anos, ele viveu a dele. E em 2015 eu procurei novamente. Fui eu quem tomei a iniciativa, não vou me esquecer nunca o dia, foi no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. Eu procurei por ele, eu não sabia se ele estava casado, eu não sabia se ele já tinha filhos, se ele estava bem. Eu só queria falar com ele de novo. Eu precisava falar com ele de novo depois de tantos anos. E aí eu consegui reencontrá-lo e agora a gente vai casar. Eu quero falar com ele de novo. Dan, eu acho que não tem nada que eu possa dizer hoje que eu não já tenha dito para você. Eu já disse o quanto eu te amo, o quanto você é importante para mim, o quanto você é o meu melhor amigo, o quanto você é meu cúmplice. Eu já disse que eu quero viver com você para sempre, eu já disse que eu quero ter um monte de filhos com você, eu quero viajar o mundo com você, eu quero ficar ao seu lado 24 horas por dia se eu pudesse. Eu te amo demais. Eu espero que a gente continue mantendo essa cumplicidade e esse amor que a gente tem por muitos e muitos anos. Então, eu sei que vocês são apenas um monte de filhos com você, eu quero ter um monte de filhos com você, eu quero tomar um monte de filhos com você. Tchau, tchau.